Hoje eu quero mostrar em detalhes esse que eu acho que é um de dois dos mais importantes upgrades que você tem que fazer se você comprar a K1 ou K1C, no caso essa é a K1C. Um deles, não vou mencionar hoje, é fazer o... liberar o acesso root, fica pra uma próxima. O outro é imprimir algum projeto que tenha, tem vários por aí, pra levantar a tampa da K1, K1C. Eu vou me referir a K1C, mas a K1 é a mesma coisa. A K1 Max é outra história, porque o tamanho é diferente. Tem vários projetos por aí, como eu falei. Eu encontrei o projeto feito esse aqui. Antes deste projeto, eu encontrei um outro do mesmo criador, só que ele tinha um problema que todos os outros tinham. Ele começa essa lateral, ao invés de seguir a lateral da impressora, ele segue aqui onde acaba a tampa. Então fica uma coisa meio... fica parecendo que você colocou uma caixa em cima da impressora e por cima dessa caixa a tampa. Fica uma coisa sem continuidade. E aí um dia eu vi um projeto, que o cara criou esse canto aqui, seguindo a linha da impressora. Então ele fez a lateral como se fosse... é bem similar, assim. Você só nota que não é parte da impressora, porque você vê que é uma peça impressa, a cor é diferente. É difícil você conseguir combinar aqui, a não ser que talvez você repinte o frame e a peça impressa. Mas pensando só na forma, ele fica uma continuação da impressora e por cima vem a tampa. Só que esse projeto que eu vi, que tinha um canto como esse, ele era muito simples, tá? E o projeto anterior que eu vi desse mesmo criador, ele é cheio de características que eu vou mostrar nisso aqui, que eu sempre gostei muito. Então eu entrei em contato com ele, essa é a única relação que eu tenho com esse projeto, esse projeto não foi criado por mim, mas eu entrei em contato com ele, mostrei esse que seguia a lateral da impressora. Falei, cara, eu gosto muito das características dessa sua peça, só que eu acho que visualmente esse daqui que eu tô te apresentando é muito mais elegante. Você não teria tempo de fazer uma combinação dos dois, né? Unir os dois universos? Ele adorou a ideia, tocou o projeto e tá aí o resultado. Então, que eu gosto muito disso. Bom, vem da parte estética, que é legal, mas assim, pô, tá, tudo bem, vai esteticamente, digamos que é o menos relevante. O que motiva a pessoa a imprimir isso não é pra deixar bonito, mas sim pra resolver alguns problemas que a K1C tem. Então o que eu gosto muito são essas aberturas, tem nas quatro laterais, inclusive você pode abrir só parcial, pra controlar melhor a temperatura interna. Tem do lado de cá e tem na parte de trás também. Ele colocou um negócio que eu acho que a Criade pecou muito em não fazer. São dobradiças, então você não precisa tirar a tampa e encontrar um lugar pra apoiar essa tampa. Você simplesmente vem aqui, levanta a tampa, solta e ela fica. Ele até fez de modo que ela para num determinado ângulo, como você pode ver, então você sequer precisa apoiar ali atrás, porque eu já vi. A dobradiça não é nenhuma novidade nesse tipo de projeto, mas eu já vi várias que ela simplesmente abre até Deus sabe quando que ela para. Então ele fez aqui ela parar num ponto específico ali, que eu acho que foi muito bom. Outra coisa que ele fez foi tirar o sensor de filamento daqui de trás. Eu perguntei pra ele o porquê, e ele disse que é porque nas impressoras mais caras, mais chiques, mais high-end, eles evitam colocar coisas do lado externo dela pra que ela não fique parecendo uma árvore de Natal. Eles tentam deixá-la o mais limpo possível. Então ele resolveu mover o sensor de filamento aqui pra dentro. Então ele fica aqui, neste canto. Se você tiver com o filamento aqui, ele faz uma volta bem natural aqui, não fica nenhuma tensão no filamento. Entra por aqui, eu deixei uma pontinha de PDF pra fora. E se você estiver usando um secador de filamento como eu, ele também fica um caminho bem suave pra cá. Não tem que fazer nenhum ângulo muito agressivo aqui, tá? Daqui, ele vem... A próxima modificação dele foi levantar o ponto de fixação do drag chain aqui. Porque, na verdade, ele levanta ela toda, né? Porque este outro ponto de fixação aqui, ele também levanta com esta peça impressa aqui, certo? Pra que ela se alinhe melhor com o vão da peça criada por ele. Ela levanta aí, porque o que acontece? Muitos desses projetos que eu mencionei, que eles começam aqui, ele perde espaço lateral. Então, muitos deles têm uma alongada pra cá, que torna, deixa o projeto mais frio ainda, que é exatamente pra acomodar o drag chain. Aqui, como você pode ver, tem bastante espaço de onde a tampa sentaria aqui, né? Até encostar lá. Tem mais ou menos um dedo de distância, um bom espaço. Então, você acaba que esse projeto, ele não rouba nenhum espaço, que ele não reduz o espaço que o drag chain tem pra se mover pra lá. Desde que você... Desde que ele... Por ele ter feito... É isso que eu tô tentando dizer. Por ele ter feito, ter levantado ela com esses dois pontos de fixação, pra que ela encaixe aqui. O que mais tem de interessante nesse projeto aqui? Bom, a maçaneta aqui, né? Mas, enfim, você poderia até ter impresso no mesmo material que a parte externa, pra ficar uma coisa mais contínua, mais discreta. Mas eu quis dar mais destaque, então, imprimir em vermelho. Achei muito legal. E sim, onde vai o LED? Como você tá vendo aqui, eu coloquei uma fita de LED. Eu vou até apagar aqui pra você conseguir qual é o tipo de fita de LED que eu coloquei, tá? Essa fita mais gordinha, porque eu acho que ela difunde melhor a luz. Essa fita, ela é muito comum de colar, tá? Ela não cola direito. Então, o que eu fiz, eu coloquei um pinguinho de cola aqui e um pinguinho de cola aqui. Isso nas quatro laterais. Pra juntar, eu já vi algumas pessoas que cortam os fios aqui e soltam. Mas, o que eu fiz? Eu comprei um conector que encaixa no fio original do LED da K1. O LED original tá aqui embaixo. O LED original tá aqui. E, pra trazer energia pra ele, é esse fio que ele vem, ele tá vindo aqui de baixo, passando pela peça impressa do projeto do cara e vindo pra cá. Ele, originalmente, esse fio viria aqui pro lado pra conectar no LED original. Então, o que eu fiz? Eu comprei um conector macho, que conecta nesse conector fêmea. E aí, esse conectorzinho, sim, eu soldei na fita de LED aqui, né? Então, a hora que eu quiser tirar, trocar, fazer alguma coisa, eu consigo com facilidade. Porque o fio original do LED da impressora tá preservado. Então, tem um pinguinho de cola aqui em cada canto. Porque essa fita não cola lá muito bem. Vou voltar, deixar apagado, porque eu quero mostrar outra coisa aqui. E outra característica, outro detalhe que ele fez, vamos ver por onde que eu consigo pegar melhor aqui, talvez. É que o LED, ele tá fixado aqui numa superfície, dá 45 graus. Não, 90 graus. Então, ele joga a luz pra dentro e tira um pouco da luz do seu olho. Então, o LED, qual que foi a ideia dele? Ele quis colocar numa superfície que estivesse a 45 graus e não 90 graus, jogando luz pro lado. Ele tá jogando luz em direção ao, digamos, ao centro da mesa, no ponto mais focal no centro. Isso nem é tanto por questão de iluminação, por ficar melhor ou algo assim. É mais, na verdade, pra tirar a luz dos seus olhos quando você vem olhar aqui por cima. Isso acaba fazendo uma diferença, é óbvio, ainda você tá sendo impactado por luz vindo de outros pontos. Mas a ideia é mais ou menos boa aqui. Veja que essa luz aqui, o pedaço da fita de LED aqui na frente, ela não impacta seus olhos, porque ela tá protegida aqui. A da lateral, ela tá um pouco mais protegida também, porque ela tá nessa superfície a 45 graus, ao invés de uma superfície a 90 graus. Se ela tivesse, por exemplo, nessa superfície lateral aqui, que está a 90 graus, essa daqui, essa parede vertical, ela impactaria muito mais nos seus olhos do que estando aqui a 90 graus. Inclusive, é só porque ela tá descolando um pouco aqui, que você consegue ver essa fita. Caso contrário, você nem veria. Eu poderia até ter colado um pouco mais pra baixo. Essa parede aqui, ela tem espaço aqui pra baixo, certo? Daria pra colocar um pouquinho mais ali pra dentro. Só que o problema seria aqui, ó. Chegando aqui, ela tem que passar bem aqui em cima, por conta desse conector. Eu acho, né, passar ali seria um risco, viu? Eu tô tentando analisar aqui, eu não tinha reparado nisso antes. Não sei, então, olha, tô pra te falar que eu acho que dá pra ela passar rente ali sim, viu? Mas enfim, teste aí se você for fazer antes de colar. Eu colei ela mais na parte, na borda aqui de cima. Talvez eu vou até colocar mais algum pinguinho de cola aqui e ali. Mas tá fixa por enquanto. Tudo isso que vocês estão vendo, eu imprimi em ASA, tá? Tem que ser ASA ou ABS. Eu tinha feito em PLA de teimoso. E essa peça tava amolecendo e soltando. E essa aqui também não aguentou. Então eu tive que tirar e reimprimir tudo. E depois de imprimir em ASA, tá suportando sem problema nenhum. Por que que o PLA amolece? Primeiro porque ele não tem resistência à temperatura. O PLA, se você deixar no sol, dentro do carro, num dia quente, alguma coisa assim, ele vai amolecer. Ele não precisa de uma temperatura muito alta. Por volta de 50 graus Celsius ou até um pouco menos, ele já começa a amolecer. E se você vai imprimir uma peça dessa, provavelmente é porque você precisa manter a sua impressora fechada durante a impressão. Eu duvido que alguém imprimiria isso, esse projeto, só porque fica do limite a impressora. Agora, se eu só imprimisse em PETG e PLA, por exemplo, que são dois materiais que não precisam de impressora fechada, eu nem imprimiria isso aqui. Eu deixaria a tampa ali e a porta fechada pra proteger de poeira enquanto eu não estivesse usando. E quando eu fosse imprimir, que é o que eu faço nos casos que eu resolvo imprimir em PETG e PLA, eu abro a porta, deixo ela toda aberta, retiro a tampa e deixo. Ela ventilar o máximo possível. Agora, como eu tô migrando mais pro ABS e pro ASA quando necessário, esses materiais, e de vez em quando o nylon, esses materiais têm que ser impressos em impressora fechada. Ela tem que estar desse jeito que você tá vendo. E a configuração que eu faço, que eu uso é, quando a temperatura interna atingir 50 graus Celsius, de 45 a 50, varia um pouco, liga aquela ventoinha. Aquela ventoinha vai tirar o ar quente dessa câmera pra evitar que a temperatura continue subindo, subindo, subindo. Vai tentar manter estabilizado nessa temperatura que eu defini aí, que às vezes eu uso 45, às vezes eu uso 50 graus Celsius. E essa temperatura já é suficiente pra amolecer o PLA, tá? PLA não resiste. Se você quiser arriscar, e aí eu não me responsabilizo, talvez, muito talvez, você consiga imprimir algumas peças em PETG e o restante em PLA. As que necessariamente tem que ser no mínimo PETG. PETG eu tô falando assim, é o mínimo, o ideal seria ABS e o restante em PLA. Eu acho que se você imprimir esta, 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 o ponto de fixação do hotend, o ponto de fixação aqui na parte de trás, essas pecinhas vermelhas que você está vendo ali, tem quatro delas, tem mais duas na parte de baixo, são espaçadores e, além dessas peças todas, essa peça vermelha aqui de trás, ah, perdão, a vermelha não, a peça preta, a parede preta aqui de trás. É como se fosse essa peça aqui, ó, essa peça preta com essas aberturas, só que lá da parte de trás. Por quê? Ela possui vários inserts de metal, pra onde os parafusos agarram. Se o PLA, por mais que essa peça seja robusta e tal, que talvez ela sobrevivesse sendo PLA, se ele amolecer muito aonde os inserts estão colocados, pode ser que esses inserts comecem a soltar, comecem a soltar e isso vai afrouxar os parafusos e essas peças vão começar a ficar bamba. Péssima ideia. Então, assim, não me responsabilizo se você quiser fazer isso, mas eu acho que se você imprimir tudo em PLA, exceto esse ponto de ancoragem, esse ponto de ancoragem, os espaçadores, essa peça preta da parte de trás, as duas dobradiças e a maçaneta, talvez, com essas peças que eu apontei em PETG e o restante em PLA, talvez o projeto aguente. Mas, de novo, mínimo, no mínimo, no mínimo, PETG, o ideal é ABS ou ASA. ABS e ASA é praticamente a mesma coisa. Eu tenho notado que as pessoas não conhecem muito o ASA. Tô até cogitando, talvez, fazer um vídeo sobre ASA, mas eles resistem a mesma temperatura, tem praticamente as mesmas características, tá ok? Então, tá aí os detalhes dessa peça. Ela é um projeto complexo de montar, mas quem criou, deixou, criou um guia e uma documentação muito detalhada, muito boa. Ele explica direitinho onde que você vai colocar os inserts, quais são os inserts, onde que vai parafuso, quais são os parafusos. Então, você consegue, enquanto está imprimindo, comprar todo o hardware que você vai precisar e já deixar isso separado. É um projeto longo, demorado de imprimir, mas vale a pena, vale muito a pena, encaixa muito bem. É um projeto muito sólido, nada chacoalha, nada faz barulho durante a impressão. Eu achei que, assim, ele pensou em todos os detalhes e fez algo primoroso. Eu gostei demais, recomendo muito. Vou deixar todos os links na descrição. Vou deixar um link para esse projeto. O link do projeto em que ele se inspirou, quando eu dei a ideia de fazer esse fechamento. É um projeto muito mais simples. Se quiser imprimir um mais simples, fique à vontade, mas eu gosto muito das características desse daqui. E é isso. Possivelmente eu volto com mais detalhes sobre o ASA e, em breve, com mais detalhes sobre a minha opinião sobre a K1C. Que outras modificações você tem que fazer, porque algumas eu considero obrigatórias. Se você vai comprar a K1 ou a K1C, saiba que essa modificação, caso você queira imprimir materiais que precisam de uma impressora fechada, essa modificação é obrigatória. E eu duvido que você, que alguém compraria uma impressora dessa, caso não queira imprimir objetos que necessitam de uma impressora assim. Se você só vai imprimir PLA, PETG, esse tipo de material que não necessita de impressora fechada, compra uma Ender V3, que tem peças muito similares, só que ela é aberta. Agora, se você comprar K1 ou K1C, imprimir algum desses projetos que existem para levantar a tampa, é obrigatório. Eu, particularmente, comendo esse. Muito mesmo, muito bom mesmo. Outras informações sobre acesso root, outras modificações que você talvez tenha visto que eu fiz, maçaneta, o suporte da câmera ali, um detalhe de filtro aqui atrás e outras coisas. O aplicativo utilizado nela, conexões, qual slicer eu estou usando, falando isso tudo, eu volto no outro vídeo com mais detalhes.